Bom, aliás, aqui em Curitiba, né, os dias tem bem fresquinhos, enquanto que em todo o estado ainda faz bastante calor. E apesar disso, as fábricas e lojas de roupas já preparam a moda inverno deste ano. Moda inverno 2010 já está pronta em Cianote. E as fábricas da cidade já estão vendendo as peças que logo, logo nós vamos vestir. E o Para na TV apresenta pra você agora, em primeira mão, o que vai estar em alta quando a temperatura despeitar. Para os estilistas, o inverno não é sinônimo de roupas pretas. Ele vem sim com muitas cores. As listras mais finas nas estampas estão em muitas peças. O blazer, que andava um tanto esquecido, está de volta, mas todo repaginado. O blazer é com essa característica nova, bem informal, bem jovem, bem meninota, não aquele blazer sério. E com um inverno menos rigoroso, é possível usar aquele chatinho do verão. Sim, mas aí numa leitura diferente, uma releitura, né, com as meias, com a peça de cima, uma peça de inverno, que aí compõe que dá a característica do inverno. Muitas mulheres gostam de estampas de bichos, que nessa coleção estão nos vestidos. E se a temperatura estiver muito baixa, dá para usar aquele casaco preto básico que quase todo mundo tem no guarda-roupa. Mas se você quer mesmo apostar numa peça para o inverno, os estilistas não têm dúvida. Usem saias, que é uma tendência forte para os próximos meses. Mas atenção, elas estão mais justas. Usadas com meias de lã, com sapatos ou botas bem altas, deixam qualquer figurino mais bonito. A peça do momento é a saia, uma saia mais sequinha, mais justa ao corpo, não as saias em volume, a saia em volume. Então, qualquer tipo de saia, você põe uma blusa bem bonita, assim, uma cintura bem marcada, um cinto de elástico, um cinto com marcação de cintura, que traz essa feminilidade, isso é uma característica do inverno. I am Tchau, tchau.